E eu vou botar o óculos na mesa, eu vou arrumar minha cama lá em cima, se vocês botar fogo nisso aí ou não, eu vou dormir naquele quarto lá sozinho, aí o bicho vai aparecer, eu vou dar um tiro nele, aí vocês escutam a minha voz porque eu não quero ver isso mais baixo do que eu tô fazendo isso aqui. Ela deu pitir. Ela deu pitir, véi. Gente, não faz sentido. Não faz sentido.